Olha, pensou em tudo que é moldura, figuras, espelhos aí pra sua casa, pro seu ambiente de trabalho, pra dar aquele toque sofisticado, lembrou de arte própria, né Luiz? Com certeza, ele tá mostrando as telas a partir de 40 por 40 até 2 por 1, você faz uma composição em casa, imagina uma tela 80 por 80, coloca duas peças acima de um sofá, fica muito legal. E agora nós vamos chegar num setor de aquarela, são trabalhos originais que tem 50% de desconto na arte feita no papel, 50 por 70 que ele tá mostrando, olha essa flor aqui que maravilhosa, já com desconto R$149,00 e aqui a folha inteira de 1 por 70, essa peça com desconto é pra R$199,00, você pode parcelar, vamos dar uma olhada em muito mais? Inacreditável não é né Luiz, quanto? 50% de desconto, R$9,00 cada um, um pouquinho maior, sabe quanto? 14, é muito barato, nunca já era barato. O setor inteirinho de rústico com 50% de desconto, essas peças grandes, Passpa Tour super elaborado, tem a moldura com estilo de demolição, ele vai chegar onde? Nos espelhos, super promoção, qualquer espelho acima de R$100,00, 30% de desconto, olha são esculturas feitas com espelho, né? Maravilhoso. A loja toda setorizada, gravura, abstrato, Rua da Cegueira, R$799,00 lá no ABC, tem em São Paulo também na Eleonora Sintra, R$799,00, vem que você vai ficar escandalizado com a nossa loja, 3864-2971, é a arte própria maior loja da galáxia.